Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre alimentação. E sobre alimentação, hoje nós vamos experimentar, tá? É a primeira vez que eu estou usando os alimentos da Protein Pássaros. Aí tá aqui, eu recebi ontem essa alimentação deles. Então eu vou abrir aqui com vocês, um sem querer eu abri já, porque eu fiquei curiosa. Essa aqui é uma linha reprodução, é uma farinhada deles. Eu fiquei curiosa e acabei abrindo, não esperei vocês depois que eu pensei em fazer o vídeo. Então vamos aqui falar sobre esses alimentos, tá? Calma aí, gente, que eu tô arrumando aqui o tripé. A Protein Pássaros é uma empresa aí, que tá há nove anos já no mercado. Esse aqui é o catálogo 2019, mas nós já estamos em 2020, tá? Depois do carnaval, ainda em fevereiro. Tô gravando o vídeo dia, hoje é dia 28, mas ele vai ser publicado só em março, que eu já tenho alguns pedidos aí de vídeos que estão já programados. Então a Protein Pássaros, ela tem alimento, óbvio, né, pra pássaros, mas são vários tipos de pássaros. Ó, tem canário, linha manutenção. E linha reprodução. Essa questão aqui da linha manutenção e a linha reprodução é o seguinte. Você tem aí suas aves e você não quer reproduzir elas. Então tem muita gente que tem aquela ideia de não precisar de uma farinhada, uma estrusada, alguma coisa parecida, porque acha caro. Essa linha manutenção é uma linha mais em conta, né, financeiramente dizendo, mas com todos, assim, a composição que sua ave precisa, mesmo não indo reproduzir. Então tem a linha manutenção deles, que é pra essas aves que estão lá num viveiro, ou como animais de estimação. Aves que não vão reproduzir, gente, de maneira alguma. Não precisam, assim, de um alimento mais completo para estar suprindo as necessidades da reprodução. Então eles fizeram essa linha para essas aves. E a linha reprodução, ó. Que é um alimento mais completo, que vai suprir aí toda a necessidade da sua ave, né, se não suprir toda, suprir a grande maioria, para ela ter mais energia, cálcio por causa do ovinho e tudo mais. Então eles também têm a linha reprodução. Achei isso muito legal. Aí eles têm comida pra canário. Ó, exóticos, bico reto, papinhas, papicita sídio, papinha branca pra canário, aquele canário branco que vocês não querem mancha nenhuma, ó. Tem papinha branca pra canário, tem a papinha ninho, que é pra canário de cor, ou esses canários mais coloridos. Esse aqui é só pra canário branco. Os minerais, a linha piscita sídio, ó, que é a que eu trabalho. Tem a farinhada reprodução, que é essa aqui que eu abri. Ó. Tem a farinhada manutenção, tem a ovo mix, pepita, a gold. Tem estruzada pra arara, papagaio. E piscita puri, se eu não me engano, tem aqui também. Aqui, ó. Piscita puri. Essa piscita puri aqui, ó, é pra reprodução também. Então, eu já tenho aqui uma estruzada pra reprodução e uma farinhada pra reprodução. Legal. Também tem a piscita mix. Essa aqui deve ser pra manutenção. Tem o dela aqui também. Tem silvestres, ó. É bem completinho a alimentação deles. Tem uma farinhada aqui que é a polato. Palato, perdão. Nós vamos abrir também. E tem essa GMX. Essa GMX, muita gente conhece a Germinex da Megazum. É praticamente a mesma coisa. São bolinhas verdes que a gente mistura na água e incha. Isso aqui é muito bom, gente, usar pra quem tá com filhote no ninho. Eu vou usar essa no final do vídeo. Eu vou mostrar pra vocês como eu vou servir isso aqui pra eles. eu vou usar essa GMX. 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 Junto com a farinhada reprodução. Então agora nós vamos abrir. Chega de falar. O contato deles eu vou deixar aí no link, tá? Na descrição do vídeo. Como também vou mostrar aqui no final. Vou deixar aqui embaixo aqui como uma legendinha no final do vídeo. Então vamos lá. abrir. Essa aqui eu já abri a isopure. É uma farinhada pra reprodução. Eu vou usar ela com a mistura que eu vou fazer no final do vídeo. Eu já cozinhei o ovo e já cortei meu milho, ó. É uma farinhada bem cheirosa, gente. Os granuladinhos dela. É macio. Não é duro. Isso é muito bom também. É mais fácil das aves pegarem. Eu vou deixar o site deles aí na descrição. Vocês entram lá. Lá mostra toda a composição. Tá bom? Porque aqui tá pequenininho. Se bem que dá pra mostrar um pouquinho, ó. Eu gostei bastante da composição deles. Ainda não experimentei o produto. Depois eu vou ver se eu faço um vídeo se eu não esquecer falando sobre o que eu achei do produto deles. Farinhada pra reprodução. Vamos abrir agora essa palata. Ó, a palata tem espirulina, albumina, isso aqui eu não tô conseguindo ler. Palata bilizante importado e aroma de maçã natural. Parece ser uma farinhada também. É verdinha, que legal. também é uma farinhada. É uns granuladinho com um pozinho mesmo, ó, é bem macio. Eu não tô fazendo força, ela vai esfarelando. O aroma é bem agradável também. O aroma, gente, chama muita atenção da calopsita. Ó lá. vamos abrir vamos abrir agora essa estrusada. Essa aqui é a estrusada pra reprodução deles. Vamos dar uma olhada nela, ver como é o granulado dela, se é cheiroso, se não é. Se bem que não é a gente que tem que gostar, né? É a ave. Não adianta a gente gostar e a ave não gostar. Eu gostei do tamanho do granulado dela. É um granulado macio também. O porquê que é importante ver isso, gente? Se o granulado é muito grande, a calopsita não pega. E se ele é duro, ela também não tem interesse. Então, ó, vocês podem ver, eu não tô fazendo força, ó. Ele vai esfarelando. Isso é muito bom. Que a hora que ela pegar e fazer a forcinha com o bico dela, já vai os farelinhos pro bico dela, chama a atenção do paladar da ave. Se for muito duro, não adianta que elas não pegam. Uma vez experimentei uma estrusada, ela era dura, só gastei dinheiro com ela. Essa questão da estrusada também, tem muita gente que me pergunta qual é a melhor estrusada. Gente, não existe a melhor estrusada, tá? Você pode ver aí, fazer uma pesquisa, falar, a melhor estrusada é a da marca fulano de tal. Aí você vai lá, gasta uma nota, pra cair essa estrusada que dizem que é melhor, que é da fulano de tal. E sua calopsita não come, adiantou do quê? Adiantou de nada, né? Porque ela não vai comer. Então a melhor estrusada, gente, é aquela que a sua calopsita vai aceitar, certo? Não adianta você estar aí com uma estrusada mega das mega das mega e ela não come. Vocês têm que pensar nisso também. Então vamos lá para a psita mix. Essa psita mix é uma a estrusada de manutenção deles. A psita mix é bem coloridinha, ó. Eu tô vendo aqui tem fruta cristalizada, girassol, aveia, aveia, ó, tem trigo mourisco, essa sementinha aqui para quem não sabe, ó, é o trigo mourisco. Aqui a turma gosta de trigo mourisco. Tem também essa sementinha branca, aqui, ó, cártamo, sai, ó, cártamo, cártamo, gente, é como se fosse um girassol branco, mas não é, né? Só que não. Ó, é muito boa em nutrientes essa sementinha. Tem alpiste, cadê? Tentando pegar aqui, mas não tô conseguindo, não. Aveia, aqui. Consegui pegar uma aveia, tô tentando pegar o alpiste, mas não tô conseguindo. Mas tem aqui. E o granulado dela tem o amarelo e tem o vermelho. Eu não sei qual que é um, qual que é o outro. Mas aqui, quando vocês lerem, ó, vai mostrar. Eu tô tentando fazer um vídeo mais rapidinho pra não ficar longo, mas pra mostrar mesmo. Ela também é bem cheirosa, eu acho que essa aqui vai ser mais fácil deles pegarem, porque tem bastante sementinha. Uma dica aí pra vocês introduzirem a extrusada na alimentação da sua ave, olha, que meio molinha, é você pegar, por exemplo, essa aqui, ó, se elas não aceitarem e misturarem um pouco de semente nela, gente. Isso aí sem problema nenhum. De pouquinho em pouquinho a sua ave vai pegando. Só adaptar. Bem cheirosa também. E essa aqui é mais uma extrusada deles. Vamos para a próxima. e cereais, frutas e mel. É uma ou outra extrusada. Essa aqui, se eu não me engano, é de manutenção também, tá? Parece que é igual a outra, só que deve ter mais semente. É, e tem tem semente diferente também. Essa aqui tem mais fruta cristalizada, tem bastante mesmo, ó, fruta cristalizada, fruta, fruta. Tem um negocinho aqui que eu não sei o que é isso aqui, ó, parece uma aveia, só que é fininho. Tem aveia também. Essa aqui tem bastante fruta cristalizada. bem cheirosa. Ela tem cheiro. Nossa, ela tem cheiro de... Alguém já comeu aí aveia com mel? É o cheiro que ela tem. Delicioso, dá vontade de comer isso aqui. Tem umas bolinhas, deve ser grãozinhos de arroz. Bom, depois eu vou ler certinho aqui. Aqui, gente, ó, fala tudo, o que é, ó. Parece granola. Isso, tem cheiro de granola. Tava tentando lembrar, eu vi o desenho aqui, ó, eu lembrei, mas tem cheiro de granola. Ah, isso aqui, ó, já sei até o que é agora. É negocinho de banana daqueles que vai em granola. Muito legal. Completinho mesmo, ó. E nós vamos agora para a GMX. A GMX, eu já falei aí, lembra um pouco da Germinex, daquele, da Megazum, se eu não me engano. Eu não lembro se é da Megazum ou se é da Nutrópico, mas eu sei que existe uma Germinex. A Germinex, a gente mistura com água, tá? É uma proporção de, vamos colocar uma colher dessa para três de água. Aí ele incha, você espera ele inchar. Depois que ele incha, você pode misturar aí com uma farinhada ou dá só ele mesmo. Aqui no caso, agora eu vou mostrar com vocês ele misturado com aquela farinhada para reprodução, mais a misturinha que eu já cortei o milho e cozinhei o ovo. Para quem não sabe como cozinhar o milho, tem o jeito certo, para ter de cozinhar o milho. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Como o ovo também. Tem o jeito certo, gente, para cozinhar um ovo. Você não vai deixar o ovo lá 20 minutos cozinhando. Tá? Eu vou deixar também na descrição do vídeo para vocês verem como se cozinha um ovo corretamente. Então agora nós vamos usar a Germinex e a nossa farinhada para reprodução. Eu vou dar uma preparada aqui nos potes, já vou aproveitar e vou falar para vocês se vocês querem saber essa aqui é a farinhada que eu estava usando, tá? Eu já peguei todos os potes ou quase todos que eu vou tirar essa farinhada daqui vou pegar a nossa mistura com o ovo e com o milho vou misturar com vocês para colocar aqui para eles e servir. Se vocês querem saber por que a minha farinhada está verde ela é um amarelo gema, tá? mas se vocês querem saber por que ela está verde comenta aí na descrição do vídeo que eu faço um vídeo para vocês mostrando por que a minha farinhada está verde. É um produtinho que eu coloco na farinhada é mais uma dica de alimentação muito boa muito boa mesmo que se tiver bastante comentário falando aí que vocês querem saber o que é eu faço o vídeo, certo? então eu vou separar agora e já volto aí com vocês aí gente eu já cortei ou já cortei eu já tirei toda a farinhada dos potes ó tá aqui mas eu vou fazer o seguinte eu vou cortar esse vídeo eu vou terminar esse vídeo por aqui porque senão ele vai ficar muito longo porque eu ainda vou fazer a mistura para depois servir para as calopsitas e falar mais um pouco com vocês de alimentação então eu vou cortar esse vídeo aqui se inscreve no canal segue a gente lá no Instagram o Instagram é mais completinho do que aqui tá? eu posto bastante coisa lá ativa o sininho para receber as próximas notificações e por favor curte o nosso vídeo tá? não perca o continue desse vídeo eu só vou fechar aqui agora a câmera e vou continuar até a próxima tchau 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 tchau